E o Anuário do Transporte Aéreo, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil essa semana, traz os dados estatísticos e econômicos do setor em 2010, com rotas, aeroportos e tarifas. No ano passado, a tarifa média foi a menor já registrada, de R$ 282,00 por trecho, uma queda de 18% em comparação com 2009. Segundo a ANAC, o índice de regularidade, que mostra quanto dos voos previstos foram realizados, ficou em torno de 95%. A pesquisa também apontou que o índice de pontualidade das cinco principais companhias aéreas brasileiras, que vinha crescendo desde 2007, caiu de 2009 para 2010. Pela ordem, a mais pontual foi a Gol. Depois vieram a Azul, a Vianca, a TAM e o Webjet. Para São Paulo, principalmente, onde eu moro, o atraso é costumeiro. Vai precisar melhorar muito, acho que às vezes a gente espera muito o transporte, porque os horários às vezes não são aqueles que estão marcados na ficha, então é muito complicado. Não tive um até agora na saída de Brasília que não tenha acontecido o atraso. De quanto tempo? Meia hora, 40 minutos. Daí pra cima, no mínimo, isso. É lamentável, é complicado, a gente sofre muito com isso. Entre os dez aeroportos mais movimentados do país, o menos pontual é o de Guarulhos, em São Paulo, seguido do de Brasília. A ANAC também calculou o preço médio das tarifas cobradas pelas empresas aéreas. O valor diminuiu 18% entre 2009 e o ano passado e ficou em torno de R$ 282. Ainda de acordo com a pesquisa, os Estados Unidos são o principal destino dos brasileiros que viajam para o exterior, seguido da Argentina. Os dados completos estão disponíveis no site da ANAC. Os dados completos estão disponíveis no site da ANAC. Os dados completos estão disponíveis no site da ANAC.